Produção, vamos! Vamos pro próximo! Ai, não, vamos! Deixa eu botar a música, né? Cadê a roupa? A roupa é aquela lá, gente! Qual é? Qual é o meu jeito? É o shortinho, peraí, é aquele shortinho É esse aqui, ó, que foi da Cristal Modos lá É esse aqui Cadê a blusa? Pega o pente, pega o pente Vamos se trocar rápido A chapinha Tira o preço A blusa tá com os preços ainda Pra você ver, né? Patrocina, patrocina, papai Produção top Patrocina que é o Modas Vou depender dessa produção aqui, gente Isso aqui é porque era a produção Da Globo, das dançarinas do Foscão Ei, menino, tia, menina? Essa não, é, da menina Pode demitir Pode demitir essas produtoras aí E de vocês Porque tá tudo combinado Não tivésseis? Só tô achando que não vai ficar nada a ver E aí que foram pequenos, né? Não vai ficar nada a ver Tchau, 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 tchau